A luta que o Ninja acabou perdendo contra o Kevin Handelman, que ele se machucou bastante, machucou o olho e perdeu a luta. Eu estava no avião e eu sempre ia de business, porque eu era empresário, e o comandante foi um colega meu da escola de aviação. Ele disse, pô Zé Maricinho, você quer ficar aqui na primeira classe? Eu disse, não cara, eu lhe agradeço, muito obrigado pela tua consideração, eu estou de business, mas se você puder dar uma ajuda num amigo meu, um amigo meu que está machucado ali, não, não, vamos botar ele aí, trouxeram o Ninja para a primeira classe. E eu fiz isso de coração, porque eu vi a agonia dele, eu sei que quer um voo do Japão naquela época, você machucado, ficar na classe econômica ali apertado, mais de 28 horas, e assim, eu me senti assim, muito gratificado, foi gratificante ver que eu pude ter uma oportunidade de ajudar um companheiro, e de certa forma mostrar, não só para a chutebox, mas para os meus companheiros da Brasilia no Top Team, que nós temos que ter a rivalidade sim, mas ela tem que ser dentro do tatame e do ringue, e que o respeito mútuo é o que deve prevalecer. Depois, o reconhecimento de que um precisava do outro, tanto nós, que nessa época ainda era ser bem separado, era jiu-jitsu, maitai, chutebox, e a partir dessa rivalidade viu-se a necessidade de fundir essas lutas, tanto a gente do jiu-jitsu precisava do maitai, do boxe, quanto o pessoal do boxe, do maitai, precisava do jiu-jitsu, a partir daí a gente viu isso. Acho que o mundo inteiro visualizava as duas academias, né, também não foi só vitórias não, nós tínhamos também, né, batalhas que foram perdidas, né, mas foi satisfatório, acredito que foi satisfatório para a academia chutebox. Eu falei com o Minotauro ontem, ele falou, porra, aí o Pelé me jogou, ele não conseguiu acertar a água, lá, eu estava descendo do ringue, triste, ele me jogou água lá do lado do ringue, ele acertou na minha perna, aí eu comecei a chorar, falei, porra, Minotauro, aí deu uma risada, né, cara. Mas eu acho que o mais importante da rivalidade, eu vendo agora, é o que a gente conseguiu chegar de nível, né, a gente brigava, a gente treinava todo dia pensando em ganhar dos caras de boxe, e acredito que eles treinavam o dia inteiro também querendo ganhar da gente, e isso levou o nosso padrão, elevou muito o nosso padrão, e a gente ficou, porra, se a gente pensar bem, era o Brasil tomando conta do MMA Mundial e do Japão. Foi uma época que depois passou, as duas equipes viram que não tinha nada a ver, que era tudo uma criancice, e a vida seguiu, todo mundo hoje em dia está de bem. Até outro dia eu vim aqui no interior e encontrei o Tigre, a primeira vez que eu encontrei o Tigre ali na Itacoa, ali, em cima da pedra, aí veio o Tigre correndo pela pedra ali, aí o Tigre chegou, né, cumprimentamos, aí virei para ele e falei, olha, desculpe, né, por aquele dia, aquele dia fui eu, eu que estava errado, eu que fiz a bacharia, eu que, eu que criei tudo, não havia o porquê, o cara estava de boa comigo, eu é que fui o grosso, e se você é homem para fazer, você tem que ser homem para admitir, né, então fui lá, admiti meu erro, pedi desculpa para ele, né, apertamos as mãos e ele acabou. Nessa época, todo mundo jovem, todo mundo agindo muito pela emoção, tudo aquilo era uma grande novidade, eu entendo o Vanderlei, a história, enfim, era que o japonês que ia lutar com a Sueli, da equipe dele, tinha vindo treinar com a gente, concordo com ele, também teria uma atitude parecida, talvez, também não gostaria, entendo porque ele viu daquela maneira, os anos passaram, ele viu que eu realmente também não tinha culpa daquilo e tal, veio falar comigo numa atitude de muita hombridade, primeiro pediu desculpa pela televisão, depois veio falar comigo com muita hombridade, pessoalmente, olhei no olho, sei que ele estava falando a verdade, sempre admirei como atleta, também não tenho nada contra, se hoje a gente tem alguma rivalidade, totalmente dentro do ringue, o único recado que eu tenho para mandar para ele hoje é esse, admiro que o lutador está até hoje defendendo, fazendo a parte dele, e sei que a gente tem alguma rivalidade positiva dentro do ringue.